oi pessoal tudo bem eu estava podando a minha alamanda encontrei uma cápsula dessa olha acredito que seja uma flor que foi fecundada e acabou gerando essa cápsula com sementes o que raramente acontece aqui na minha planta eu sempre podei essa planta tenho ela vários anos e nunca aconteceu isso olha muitas sementes e eu resolvi plantar pra ver se realmente germina né pra minha surpresa depois de mais ou menos cinco a seis dias não sei se a roxa ou amarela eu tenho as duas ali elas estão misturadas bem no cantinho aqui ó e uma outra também aqui olha lá interessante né eu fiz uma mistura aqui bem simples 50% terra 50 substrato eu plantei nesses copinhos furado o fundo mas pode ser tratado em qualquer outro recipiente e também eu rego todo dia porque está fazendo muito calor aqui e a terra resseca muito rápido deixei na sombra aqui e depois de cinco a seis dias elas estão germinando então o vídeo bem rápido tá só para registrar essa experiência e até a próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri